Oi, meus queridos, minhas queridas, meus amados, beijo, ó, no coração de cada um de vocês neste dia, neste final de semana, que já está se aproximando, final de semana abençoado, cheio de paz, de harmonia, de amor, de felicidade, de tranquilidade, né? Então, meu povo, vou estar trazendo um videozinho aqui, como eu guardo as minhas coisas, as minhas misturas, meu povo, eu pensei que era visita, mas não é. Então, meus queridos, aqui está minha carne, minha carne já é fria, na embalagem, no estapué, eu costumo sempre trazer, assim, uma quantidade de café, aqui está minha carne mida já, aqui está o meu frango, meu frango que eu irei congelar, meu frango já está aqui, ó, é a asinha, coxinha da asa, coxinha da asa, aqui já está uma outra carlinha, que é para bife na panela, bife na panela, olha só, aí eu já faço, gente, uma quantia para almoço e janta, então eu congelo para almoço e janta, aí eu descongelo um dia antes, não é verdade? E aí faço essa mistura, para almoço e janta, se sobrar alguma coisa, fica para o outro dia, né? Um comprimento do outro dia. Aqui também as duas forças são da carne mida, eu comprei um quilo, então, uma carne mida faço uma mistura e a outra faço outra mistura, certo? Bom, aqui está a mistura congelada, preparada, nem ponho data, datas de validade, porque não dá tempo, né, de vencer o prazo de validade, certo? Tem o frango inteiro, aqui também não vou congelar, porque vou fazer já com o almoço de amanhã, certo? E essas coisas eu vou fazer no decorrer da semana, então são duas misturas, aqui é, duas misturas para um dia só, aqui é almoço e janta, a não ser que eu invente um macarrão, que eu invente um estrogonófilo, que eu invente uma coisinha diferente, né? Uma coisinha simples. Então, é isso aí, meus queridos, aqui também não vou congelar, porque é o que eu vou fazer por uruca, tirando a banha, para mim estar fazendo a estrutura, a estrutura que eu digo, tempero de um arroz, tempero de um feijão, né? Uma refogação de um legumes, que é muito saudável, né? Não vou fazer um vídeo fazendo, porque acredito que vocês saibam fazer, né, meus amores? Mas, não sei se eu vou fazer hoje, se eu vou fazer amanhã, vamos ver, depois eu vou, ok? Meus queridos, e é isso aí, ó, tudo nas embalagens aqui, ó, tá vendo? Olha, tem um, dois, três, quatro, o que significa, quatro misturas para o decorrer da semana. Então, são, é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito misturas, ok? Então, aí, ó, oito misturas, mas mais de uma semana, porque sempre sobra no dia anterior, entendeu? Então, não sou muito consumidor. Este frango aqui também vai ser para duas misturas, também. Então, eu vou dividir também, tem um quilo, né? Eu faço no forno, tal. O frango é grande que eu comprei, também acredito eu que eu vou fazer o frango com a parte ao molho e tiro o peito, e o peito eu faço o filezinho de frango, para fazer empanado, fazer na chapa, enfim. Ou faço o estrogonofe para uma mistura também, porque o frango é muito grande, ó. Olha, o tamanho do frango, olha, grandão, gigante, né? E é assim, aí faz uma variaçãozinha de um omeleto, de um refogadinho, de uma verdurinha diferente, bolinho, almônicas. E assim vai levando, né, meus queridos? Porque a mistura tá cara, tá dedéu, tá? Olha, é muito cara, eu tô achando muito cara as misturas. Então, a gente tem que variar, né? Eu como não sou muito, muito, muito comum, não vou falar que eu não como a mistura, né? Mas, enfim, é, mas eu sou assim bem, bem devagar para a mistura, aquela acumulância de carne. Mas o marido, os filhos, a filha, né, só aqui em casa, só eu, meu marido e minha filha, sou um pouco consumidor. O meu marido, só, quem janta só é ele. Eu e minha filha tomando café à tarde, aí já não jantamos, né? Às vezes eu como e vento de comer um pouquinho de comida, porque de madrugada a gente se levanta ou se acorda com um buraco no estômago e só vendo, né? Então, é isso aí, meus queridos, que tá aí o meu vídeo, pra vocês verem, dê um ok aí, um joia, um like aí, meu povo, né? E que tenha aí um final de semana abençoadíssimo pra tira e para toda a sua família, assim, Deus concedendo, né? E até o próximo vídeo, assim, querendo Deus.